O número de candidatos a vereador em Arasatuba aumentou este ano em relação às eleições de 2012. O problema é que para a maioria da população, esse não é um sinal de renovação na política e que pede por melhorias. Tem muita gente que anda desanimado com a política. A lista cresceu em relação à última eleição municipal. Em Arasatuba, são 205 candidatos concorrendo aos cargos políticos, 199 para o de vereador. A quantidade de interessados a representar a cidade aumentou mais de 30%. Para muitos arasatubenses, o aumento no número de candidatos não é sinal de renovação política. O que predomina entre os eleitores é o desânimo. Eu acho que o pessoal está meio cansado, né? Não adianta nada a gente aumentar o número de candidatos, sendo que as promessas e o que é feito é sempre a mesma coisa. Praticamente nada. Acho que infelizmente as pessoas estão indo mais pelo salário. Só não aumentou o número de pretendentes ao cargo do executivo. Em 2012, havia quatro aspirantes a prefeito com os respectivos vice, em Arasatuba. E neste ano, apenas três. Para este professor de sociologia e filosofia, o crescente interesse no legislativo tem relação com as estratégias dos concorrentes diante das mudanças nas regras de campanha. Não se pode mais, empresas jurídicas, financiar a campanha de nenhum partido. Só pessoas físicas. E assim mesmo, limitada a 10% do rendimento que a pessoa teve no ano anterior às eleições. Então, os partidos políticos vão ter pouco dinheiro para financiamento das suas campanhas. Então, eu acho que o número de candidatos a vereador está relacionado com esse pouco dinheiro que eles vão ter. Porque quanto mais candidatos você tem, mais chance você tem de elevar o seu coeficiente eleitoral e ter maior representatividade do seu partido na Câmara Municipal. O que também deve aumentar, segundo o professor, é a quantidade de votos nulos e brancos, em vista da falta de esperança dos eleitores. Realidade que, para ele, só será transformada com mudanças na política. Lembremos a eleição de Tiririca. Ele teve mais de 4 milhões de votos. Ele acabou levando políticos que tiveram uma quantidade ínfima de votos. 100 mil votos, ele acabou puxando esse candidato. Então, eu acho que a eleição deve favorecer aqueles candidatos que foram mais votados. Independente do partido político, independente do coeficiente eleitoral. Porque é um desejo da população. Você votou naquele candidato, ele quer que aquele candidato chegue ao poder. E, às vezes, o candidato que teve um maior número de votos expressivos dentro do partido, por ele, o coeficiente eleitoral, acaba não sendo escolhido.